Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro. Agrônomo Lúcio Adalberto Mota Filho. Produção de arroz no município de Água Boa. Expectativa inicial não foi alcançada. Temos só cerca de 4.800 hectares plantados. É isso? Como é que vai, Inácio? Tudo bem? Realmente, a área de arroz, a gente tinha feito uma estimativa em torno de 6.000 hectares, mas por diversos fatores aí a gente não chegou lá. Então, eu acredito que mais ou menos em torno de uns 4.800 hectares de arroz semeados aí dentro do município de Água Boa. Uma parte destinada à produção de semente e outra parte destinada à produção de grãos. Lúcio, e essa conjuntura? O que se espera da cultura do arroz nessa safra? Ataque de pragas? Como está o desenvolvimento das lavouras? O desenvolvimento está muito bom. As lavouras que eu tenho visitado realmente estão muito boas. Não temos grandes problemas com pragas nem com doenças. É um ano chuvoso e arroz é de origem aquática, então gosta muito de água. Então, as lavouras realmente estão se desenvolvendo bem. Esperamos produtividades muito boas e realmente até agora não temos enxergado aí problemas na condução das lavouras de arroz. Colita começa quando? Em meados de março, mais ou menos, devemos ter alguma coisa já de arroz chegando aqui no armazém, mas se intensifica mesmo no mês de abril. E esse ano deve se estender até maio, por causa desse excesso de chuvas que tivemos aí no mês de janeiro, início de janeiro, final de dezembro, início de janeiro. Acabou levando para ficar mais tardio o plantio de arroz, então nós devemos ter colheito de arroz até o mês de maio, neste ano de 2022. O preço ao produtor de arroz, a saca, qual é a expectativa? Nós temos um preço hoje mais ou menos estabilizado em torno de R$78 até R$80 a saca de 60 quilos. Eu acredito que esse preço deva se manter aí durante a safra, talvez caindo um pouco após o período de colheita, como aconteceu ano passado, teve uma retração aí a partir do mês de junho, maio, junho para frente. Depois voltou a subir, mas eu acredito que não vamos ter preços muito fora desses R$80 aí, não vamos ter coisas muito diferentes. 1.500 hectares desse total plantado é para a produção de semente de arroz. A gente tem mais ou menos essa leitura aí das áreas, em torno de 1.500 hectares destinados à produção de semente, que muito pouco fica dentro do Mato Grosso. A nossa produção de semente, ela em torno de 80, este último ano até chegou perto de 90% da semente comercializada para fora do estado do Mato Grosso, principalmente os estados do Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins e alguma coisa Goiás. Ainda temos áreas de abertura de cerrado lá nessas regiões, principalmente Maranhão, Piauí e Bahia, onde o arroz vai muito bem e temos aí colhetas de soja melhores em áreas onde o arroz é plantado em primeiro ano. Acesse noticiasinterativa.com.br O seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro.